Errei, mulher profissional Que vem, que vem, que vem, que vem Já que tu mostrou que é fenomenal Joga o botico, tararara Eu sei que elas gostam, então joga o botico Tu tá ligado, tá ligado, tá ligado Rebola, quica, vai no chão de perna aberta Rebola, quica, vai no chão de perna aberta Rebola, quica Já vai pro baile de saia, não perde tempo, bebê Acabou o baile, vai pro beco, o Stanley quer se envolver Já vai pro baile de saia, não perde tempo, bebê Acabou o baile, vai pro beco, o Stanley quer se envolver Esse é o DJ Stanley, moleque brabo, caraca Errei, mulher profissional Que vem, que vem, que vem, que vem Já que tu mostrou que é fenomenal Joga o botico, tararara Eu sei que elas gostam, então joga o botico Tu tá ligado, tá ligado, tá ligado Rebola, quica, vai no chão de perna aberta Rebola, quica, vai no chão de perna aberta Rebola, quica Vai no chão de perna aberta Rebola, quica Já vai pro baile de saia, não perde tempo, bebê Acabou o baile, vai pro beco, o Stanley quer se envolver Já vai pro baile de saia, não perde tempo, bebê Acabou o baile, vai pro beco, o Stanley quer se envolver Esse é o DJ Stanley, moleque brabo, caraca Esse é o Brasil da cana funk, porra Uma pelada na cama, outra jogada na sala Uma pelada na cama, outra jogada na sala Quando eu olhei lá pra fora, tinha uma velha bolada Tchau